MÁRIO PARI UETE MÁRIO PARI UETE MÁRIO PARI UETE MÁRIO PARI UETE Estamos de volta com mais Mário PARI UETE Vai lá, Yoshi, retornado. É um clube do Yoshi. Carai... Gloobie Glo? Gloobie Glo? Sim. Você nem leu, né? Foda-se. É. É, você quer... Eu posso comer teu cu. Gloobie Glo. É, ela falou, quero docinha. Você anda me no meu lado. É, eu quero o teu cu. É de graça? Sim. Pô, até que tá baratinho esse doce aí, cara. Vale o que isso aqui? Dois dados? Não, pega o do meio. Aí ele escolhe o último e vai explodir. É. Caralho, muito perrapado, mano. Então, o Mari Parei te ensina a comprar Extas, não é? É. Comprar bala. Comprar bala pra ficar acelerado, cara. Caralho! Comprar bala. Patete. Tem que ligar o teu controle primeiro. Ah, foi. Glubigoo? Glubigoo, velho. Vou usar pra conseguir da louca. Quer comer só dois doces? Exos e LCSD. Chublauski! Caraca. Porra, nove. Chupou meu nove e o meu quatro, mas tudo bem. Glubigoo, mano! Ah, tu pode... Não, não. Ah, ou sim, sei lá. Você vai pular. Porra, trinta, espaços, trinta, moedas? Caraca. Eu acho que aumenta cada vez que você vai. Quase certeza. Não adianta nada você tirar os seus duzentos... Ah, não. Se bem que eu acho que ele conta. Ele soma. Uh! Caralho, que cheater da porra. É só chegar no final que você ganha, entendeu? Eu não sei dizer. Ah, eu também não sei. Sei lá. Vamos chegar no final e foda-se. Você viu que você tá quase no final da dica de passagem. Zerou. Já acabou. Pode te ligar. Tchau. Tchau, vambora. Já ganhou o jogo. Butu! Vá lá, Butu. Agora tira o oito nessa voada. Gubigoo? Gubigoo. Ah, não tem dinheiro sim. Caraca, que seu cheater. É o instantão. É. É aquele camarote, cara. É, ele é do meio. Ele é esperto. Viu? É, ele falou do meio tem um bônus. É. É meio dado só. É meio dinheiro. O pote é do Zelda ou não, né? Parece, por acaso. O pote. É, você é um merda. Abaixou o valor? É um valor aleatório, abaixou. Será que vai bater na cara do freguês? É. É a cara de otário. O cara nem biscoito tem ainda. É, nem conhecedor. Vai de Gubigoo também? Ah, moleque. Eu vou trocar de lugar com alguém. Que coisa, hein? Falou, galera. Até o próximo episódio. Vamos lá. Qual que é o Neotor? Não? Não é Neotor, cara. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Pera aí. Pera aí. Ah, tem que segurar o bebê. Ah, tem que segurar o bebê. Que idiota. Não vai. Ele não sabe. Ele não sabe. Ainda bem que ele é burro. Ah, foi no burro. No buceto. Ainda bem que ele é burro. É, nem o Glu-Glu do problema. É verdade, eu perdi o Glu-Glu. Ah, agora ainda joga. Parabéns. Ele não teria ganhado. Eu tô sendo o Ricardo dessa vez, cara. Eu tô sendo o Ricardo dessa vez, cara. Normalmente os que tem que segurar de lado você usa o A e B, né? Um e dois com o A e B e o direcional. É horrível. Caralho, é pura plataforma isso aí. É. Dá pra empurrar amiguinho? Aí você chora porque isso aqui não tem... É que o Yoshi já mandou B pra caralho, cara. Cara, usar o direcional pra controlar isso é deprimente. Oh, oh! Oh, porra! Ah, que filha da puta! Os dois levaram o mesmo canhão. Tavam no mesmo lugar. Empate. E deu gravata. Gravata! Deu gravata pra todo mundo, cara. Gravata. Cara, eu acho que esse é o pior... Pior replay do Mario Party 8 da história. Somos perdedores. Pior que gravata do Mario Party. Pior do que eu, né? Claro. Vai lá, miocho. Glu-Glu. Glu-Glu. Vai. 1 e... 1 e... 1 e... Tá vidrado agora. Tá vendo 2 dados já. Também tá fazendo a vida. Porra! E... Porra! Por que a gente faz pra tirar 9? Tá bom. Se 6 é 9. Porra, cada hora é mais barato? Só que não tem dinheiro. É de acordo com a renda da pessoa, é isso? Porra. Você realmente chegou com a renda da pessoa, é isso? Porra. Você realmente chegou com a renda da pessoa. Toilete. Vai lá, Tudete. Toilete. Toilete. Pra galera. 3. Só pra ficar mais emocionante. E pra ele chegar... Você tinha que ter 5 moedas. Não. Vai lá. Come essa piroca aí. Globiglu. 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 Cara, a gente mesmo tá bebendo, cara. Eu ia sempre beber. Globiglu, cara. Globiglu, cara. 1. 1. 78 da 15, tá? 78 da 15, pô. Desculpa, você é pobre. Globiglu. Globiglu. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Porra, quando eu preciso de um 2. Globiglu, Globiglu. Ah, não. Nem isso, cara. Eu nunca vou comprar nada de jogo. Eu sou judeu, vou guardar todas as minhas moedas. Não sei pra quê. 2. 2. 3. Da última vez, sabe o que aconteceu, né? A gente ganhou. Não. É. Chumpa a roupa. Ih, tu vai ter que ficar fazendo assim e a gente vai ter que ou pular. Ué, está fino. É, acho que é isso mesmo. A gente tem que ficar pulando com... Você sabe que não funciona, né? No Wii não funciona. Claro que eu sei que não funciona. Você vai ter que ficar girando aí a tua mão, que eu não teria tempo. Não. Já morri. Boa. O primeiro é isso aí, cara. É o... O pozão dele. Roda o grande... Rápido, capeta! Caralho! Caralho! Caralho, cara. Deu... Fui rodar, né? Toalete ganhou, velho. E a gente punindo pra ficar eternamente pulando. Se você fizer de moedinhas, eu tenho moedinhas. Já posso comprar minhas. Cara, isso normalmente é 20 moedas. Então vai ter que tirar 1. Tu fica gastando com o Globo e Globo, não vai comer. É... Tu fica gastando com Extrasse, porra. Ah, cara. Globo e Globo. Ué, 5? Porra, 20 espaços por 5 moedas. Caralho, cara. Isso é sério. É inflação dessa ilha, é absurda. É de acordo com a renda. É, não. É de acordo com a casa do Freguês, eu falei. É. Eu tenho cara de dinossauro. É, e o conflito é cara de dinossauro. Foda-se. Você falou no mesmo lugar que eu? Ah, meu Deus. Ah, eu vou ter na cama de novo. Porra. Vai lá. Vamo lá. Tira um pra galera, ó. É, 1 mais 4. Caraca, seu cachorro maldito. Não dá não, luta com Pirate. É de graça, foda-se. É de graça. Chupa essa Estrela. Então, pegar Glooby Gloob não era pena, não. Você pegou a estrela. A parada é você gastar todo o seu dinheiro com golfinhos e Glooby Gloob. Ah, não. Deixa eu ver. Qual é o botão de skip? É o mais. Tem mais, menos, um e dois. Que caralho é isso? Glooby Gloob na sua cara. Blow Candy de novo, mano. Caralho, cara. Eu tô já. Tô já chegando ao jogo. Eu só saio. Caralho. Que isso, cara. Que agressividade, cara. Eu não fiz nada pro maluco. Cara, eu nem saí bem de jogo. Ele me deu uma picuda. O problema é que eu não posso maisar o meu bloco ainda. Nunca mais. Não tem ninguém na minha frente. Dois. Ah, tá. Ah, tá. Ainda bem, né? Ufa. Porque eu pensei que, né? Né? A ver que ele está bem. Porra. Porra. Gubigú? Caralho, 15? Cifo. Não, vai. Enfim esse cara. Cara, você tinha 10. Você ia chegar já num bagulho. É um kirana mesmo, cara. É um Gubigú, filho da puta. Aí perde e depois chora. Eu sou judeu, cara. Eu gastei 30 monedas, mano. Ah, claro. Agora eu tenho que ir com a merda do fantasma. Com a merda do fantasma. A merda do fantasma. Quem é o fantasma? Aham. Pelo desculpa. 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 Eu acho que é o direcional. Tem que estourar balão do inimigo? Tá, como é que diria essa porra? Ah, tá. Você usou o direcional pra ver. Ah, tá. Tá aí. Que balão que você estoura? Qualquer um? Eu não sei. Eu não sei se é minha equipe. Eu não sei quem ganhou. Eu não sei quem ganhou. Alguém ganhou. Quem ganhou? Ah, gente. Eu acho... Não sei o que eu fiz, mas amei. Cara, é assim. A gente não leu as legras. A gente não sabia se a gente ia estourar os nossos ou os outros. É, pois é. Não faço mal ideia. Realmente. Realmente. A gente não leu isso aí. Aí o negócio fala, segura de lado. Eu tô segurando meu bagulho de lado aqui. Tô acelerando meu carro. Só andando em... Então... Aeeeeeeeeee! A gente tirou um. E vamos ficar por aqui. Depois desse um. É, depois desse um vamos ficar por aqui. Então nos vemos no próximo episódio de Mario Party 8. Cara, tá maravilhoso essa merda do jogo, cara. Todo Mario Party que a gente jogue é uma porra. Muito bom. Valeu então, pessoal. Até o próximo. Ele está trabalhando algum tipo de operação de uma fábrica em frente. Nós vamos entrar, ter um pouco de chit chat e ver se ele pode nos dizer o que nós queremos saber.